Oi pessoal, é com a maior alegria que eu tô aqui para mais uma vez dividir com vocês o nosso quadro do Momento Sebrae com uma história de sucesso no artesanato. Hoje eu tô aqui em Guarulhos, São Paulo e com a Érica Silva, que vai contar a história dela de sucesso, de empreendedorismo mesmo no artesanato. Comprei uma revista e lá explicava como fazer aromatizadores, sais de banho e eu fiquei bem interessada, comecei a mostrar para algumas amigas. Aí eu fui na Mega Artesanal, comprei o material e comecei a desenvolver. Comecei a fazer o primeiro lote que eu comprei na Mega, eu vendi tudo. Então eu comecei de novo a ir atrás aonde comprar os frascos, a procurar preço, qualidade, a testar. Eu já estava desenvolvendo além dos aromatizadores, hidratantes, sabonetes, mas somente para alguns amigos do boca a boca. E eu percebi que tinha como crescer. Toda mulher quer ficar bonita, os homens também querem se cuidar. Então eu resolvi procurar o Sebrae. Na semana que eu resolvi procurar o Sebrae, eu recebi o e-mail do projeto Decolando, que era do aeroporto. É o prêmio Decolando com Guarulhos, que ele trabalha a estruturação de um projeto entre o Sebrae Nacional, o Grua e Porte e o Sebrae São Paulo. A estruturação desse prêmio foi para motivar as empresas que estão ao entorno do aeroporto de Guarulhos participar de um processo de capacitação e gestão. E é aí que entra o Sebrae São Paulo com uma trilha de capacitação, cursos e consultorias individuais. Eu fiz fazer o curso com o consultor e eu via que aquilo tinha dificuldade. Eu já marcava uma consultoria individual para a minha empresa. De um consultor passava para o outro. Nós fomos juntos desenvolvendo a empresa para ela realmente decolar. Eu aprendi a pensar como empreendedora. O artesão, ele tem esse dom de conseguir fazer tudo. E como, né? Faz tudo o artesão. Então, por enquanto, eu estou sozinha, mas eu tenho algumas amigas que vendem para mim no local de trabalho delas. Eu tenho nos meus planos contratar uma pessoa para me ajudar na produção. Na produção. Isso. A produção é o processo que demanda mais tempo. Então, eu pretendo, mais para frente, um pouquinho, ter alguém para estar me auxiliando aí, enquanto eu estou produzindo, está lavando, está limpando, preenchendo a ficha de produção. É preciso, né? Junto com o curso que eu fiz do projeto Decolando, o Sebrae, ele tem outros cursos. E eu fiz os cursos pagos. Alguns cursos pagos é o Sebrae na medida. Ela teve ajuda para a criação de um site, para a divulgação dos seus produtos. Inclusive, um site com muito sucesso, que passou a gerar uma quantidade muito grande de acessos aí, procura dos produtos. Que até então, ela só vendia isso diretamente às pessoas que a procuravam. O que você imagina para o futuro? O meu futuro, eu faço artesanato, a cosmética artesanal. Eu quero partir, né, para daqui uns 3, 4 anos, para o natural. Então, eu estou buscando fornecedores desses produtos já, para fazer parcerias, para estar testando os produtos deles e para comprar com o laudo técnico, que é onde a Anvisa permite o registro. Você que está aí também, que quer montar o seu negócio, quer ter essa visão empreendedora, como tem a Érica, você pode ter todo esse tipo de instrução. Então, procura lá o Sebrae. Fica assim, feliz no seu negócio, como a Érica também, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada, viu? Parabéns pelo seu sucesso. E a gente se vê no nosso próximo quadro do Momento Sebrae.